Salve, salve galera! Cadim Menezes na área. Sejam todos muito bem-vindos ao canal XB Kennel. Hoje nós vamos abordar um assunto que pode ser dúvida de muitos de vocês. Já aconteceu de de repente você estar na sala da sua casa, tranquilão, relaxadão, e de repente você vê uma mancha de sangue no chão. Você assusta e se pergunta, será que é minha cadela? Será que sou eu? Será que alguém de casa está sangrando? O que será isso? Provavelmente deve ser a sua cadelinha, mas pode ficar calmo. Isso é super normal. E é justamente isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. O que fazer quando a sua cadela entra no cio? Isso geralmente acontece com as cadelinhas a partir de seis meses. Pode variar. Vai de cadela para cadela. Tem cadela que entra com seis, com sete, com oito, até mais um pouquinho. E depois que ela entra primeiro o cio, geralmente fica mais regradinho. A partir de cada seis meses depois do cio, ela volta a ter esse cio novamente. A ideia desse vídeo é te dar algumas dicas de como proceder com a sua cadelinha na hora que ela estiver nesse período. Mas antes, a gente vai explicar um pouquinho o que é esse cio. O que acontece com a sua cadelinha que ela está nesse período. O cio nada mais é do que o período ovulatório da cadela. O período em que o organismo está se preparando para gerar uma nova vida, para a cadelinha poder ser mãe. Inclusive, uma dúvida muito frequente que chega para a gente é se deve ou não cruzar a cadelinha no primeiro cio. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Se você tem essa dúvida, deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal. Nós vamos ler todos os comentários e quem sabe a sua dúvida vira um próximo vídeo. Então agora vamos ao que interessa. Você entrou aqui nesse vídeo para poder saber o que fazer com a sua cadelinha quando ela estiver no cio. Então vamos lá pela primeira dica. A primeira dica é evitar o contato com outros cães do sexo oposto, os machos, para evitar uma gravidez indesejada. É importante lembrar que o sangramento é inevitável. Então é bom que você se prepare para esse período para evitar transtornos. Tire o tapete da sala, evite deixar que ela suba no sofá, porque vai sujar. E pensando nisso, vem a nossa segunda dica. Existe hoje no mercado as opções de fraldinhas vendidas hoje em todos os pet shops. Então você tem essa opção para colocar essa fraldinha nela e evitar que ela vá sujando a sua casa toda. Fique muito atento ao tamanho dessa fraldinha. Lógico que a gente não pode deixar muito apertado para evitar um sofrimento para a cadela, mas também fique atento ao tamanho maior. Se coloca ela muito grande, essa fraldinha pode sair e aí ela vira sujar a sua casa inteira. Uma observação fundamental é que você não deixe sua cadelinha 24 horas com a fraldinha. É importante tirar em algum período do dia para que ela possa respirar e não trazer problemas. Inclusive, essa fraldinha também vai reter o xixi. Então é importante você estar sempre observando, se estiver cheio de xixi, você poder trocar. E se por acaso a sua cadelinha for de pelo longo, uma outra dica é fazer a tosa higiênica. Essa tosa vai evitar o acúmulo de sangue nos pelos e vai facilitar a higienização da sua cadelinha. E agora, a pergunta que não quer calar. Sobre os anticoncepcionais. Eu devo ou não devo dar para a minha cadelinha para evitar o xixi? Antes de qualquer coisa, é muito importante que você consulte com o seu veterinário para avaliar as condições de saúde da sua cadelinha. O anticoncepcional é uma dose grande de hormônio e vai mexer com certeza com todo o organismo dela. E por isso é tão importante ter o aval do especialista. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que nós podemos trazer um veterinário especialista nessa área para poder te passar dicas técnicas sobre esse tema. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero poder ter ajudado. Se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, compartilha com ele. Talvez a gente possa ajudá-lo também. Mas deixe seu like. É muito importante para a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com você no próximo vídeo. E até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho